Algum dia os discípulos chamaram Jesus de pai, não, algum dia Jesus chamou eles de filhos, não, mas Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, paternidade é uma posição que você toma no coração, ah, mas é mais velho do que eu, não interessa, se Deus colocou alguém mais velho, você pode ser paterno pra aquela pessoa, você pode ser materno pra aquela pessoa, não existe transformação imediata, tudo é gradativo, por isso um pai precisa estar junto, Irmãos, quantas vezes você já deu destino pra alguém falando, talvez você não é pai biológico, mas você pode se tornar pai espiritual de muita gente, tem pessoas que me chamam de paizão, quando eu tô pregando pra ele, aí meu paizão, gente mais velha do que eu, irmãos de perto de 70 anos, disse, ó, um paizão pra mim, porque isso não tá no campo biológico, tá no campo do entendimento, do que Jesus veio fazer, Jesus veio revelar o pai, e o seu amor revela o pai, o seu amor não é pra revelar uma religião, é pra revelar um pai, o seu amor é você,